Saudações meus amigos do YouTube! Estou aqui no Yares e para responder uma pergunta que houve aí a pessoa quer saber como zerar o odômetro para medir quantos KM está fazendo com litro? Olha só! Aqui nessa chave você muda no local que você quer Então, tem a maneira de você zerar a média aqui você pressiona essa aqui e segura Olha só! Zerou! E também tem outra forma de você fazer a média não é verdade? Zerando esse odômetro parcial que tem aqui Olha só! Para zerar o odômetro parcial você muda aqui e coloca no odômetro parcial nessa chavezinha Olha só! Aqui é o odômetro esse aqui não zera aí esse aqui é o parcial Olha só! Aí você pressiona também e ele zera Tá ok? Espero ter esclarecido aí a dúvida do inscrito aí do canal Tá bom? Um abraço e tudo de bom aí pra vocês! tchau! Tchau! Tchau!